E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje vou estar continuando a nossa saga de kits temáticos E é claro que os mais pedidos finalmente veio Que é o do Stitch Isso mesmo, hoje eu vou estar fazendo pra vocês um kit completo do Stitch Vocês sabem que a gente tem muito material do Stitch Então eu acho que vai ser super fácil E não vai precisar nem de muitas outras coisas fora do tema Mas vocês vão estar me acompanhando nisso E pra quem não sabe, a nossa loja é online Então acesse lá, 2020.com Que todos os produtos que estarão nesse vídeo estarão lá para frente, tá bom? É isso, vamos comigo! Pra começar, é claro que eu já peguei a minha cestinha E já vim aqui pra mesa do Stitch Gente, eu acho que não vou nem precisar sair daqui, né? Porque a gente bota tudo do Stitch, tanta coisa que é nessa mesa só Então eu já vou pegar, botar a minha cestinha aqui Mas eu vou pegar outras coisas também Pra começar, estojo, né? E é claro que não pode ser outro a não ser o do Stitch Gente, o melhor de tudo é que esse estojo é retrato Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Eu pego, puxo ele Pra baixo E ele Gente, incrível Porque dá pra você deixar apoiado com o seu material amostra assim Pra facilitar na sua busca Vou pegar minha cadera aqui E pico, incrível Então já peguei meu estojo, já vou deixar aqui na minha cestinha Eu estou na dúvida se eu pego o fichário, o mini fichário ou o caderno Smart, né? Mas eu acho bem melhor com o caderno Smart Pra vocês acharem, ele é super fofo, gente Olha esse daqui Muito lindo Mas eu também vou pegar o mini fichário Porque aqui eu faço os meus estudos E aqui eu faço as minhas anotações Então isso é muito prático Agora, pra eu escrever no meu caderno, né? E no meu mini fichário Eu vou pegar, claro Os lápis Lápis super fofos do Stitch Com ponteiras Olha só que lindo Além dos detalhes No próprio lápis, gente Maravilhoso Já peguei aqui, ó Na cor rosa e na cor azul Mas é claro também que eu vou pegar Essa super novidade aqui na loja Que é esse lápis com o formato da cabeça do Stitch Olha só que lindo E ele é super grandão Então dura bastante Já peguei aqui Continuando essa linha de lápis Eu vou pegar lápis com borracha Porque eu tenho muitos lápis Porque eu quero pra durar o ano inteiro Vê esse daqui, ó Com três cores diferentes Olha só que lindo Esse desenho, gente Muito fofo Caneta esferográfica Vamos nessa Vou pegar primeiro essas duas aqui Essas daqui a gente vem de sortida no site Olha que perfeição Tem até lilo aqui Gente, muito fofo Já peguei E os dois modelos É claro da caneta esferográfica do Stitch Que é o Stitch Baby Esse daqui É o Stitch Já duro Gente, muito fofo Olha só Essas duas canetas Seixinha tá cheia Já tem lápis, caneta É claro que falta borracha E apontador Gente, eu tô bem na dúvida Porque olha só Temos esse modelo de apontador Esse modelo Esse modelo aqui E esse Tô muito na dúvida De qual que eu escolho Porque os quatro modelos São muito lindos Olha só Então eu quero que vocês votem aí pra mim Eu vou escolher um Mas eu quero que vocês votem Qual que vocês escolheriam Olha só Olha esses aqui Eu acho que eu vou escolher Pra dar uma quebrada Esse rosa aqui Porque tá muito azul Então pra dar uma diferenciada Eu vou botar esse rosa Vou guardar aqui A correntinha E agora borracha Borracha, gente Tem uns de várias cores Vamos ver aqui A azul Tá de baixo Ó A amarela A vermelha Ou a rosa Eu acho que também Pra dar uma quebrada Eu vou escolher vermelho Amarelo Eu acho que fica muito Fode muito Mas o vermelho Fica lindo aqui Agora Marcador de página E clip Eu vou pegar todos, né gente Esse daqui Pra eu colocar no meu Fichário Né Pra apoiar A minha caneta Eu boto a minha caneta aqui E prendo no caderno Vou pegar meu Marcador de página Pra eu colocar no meu livro E meu clips também Pra eu marcar Os meus livros Lindo demais Marcador magnético Eu acho que eu não vou pegar Não, vou sim, gente Porque olha só Me apaixonei Só de bater o olho Chaveiro Estou na dúvida Se eu pego este daqui Ou de chapéuzinho Acho que eu vou pegar Ele dele sorrindo Mais fofo Vamos ver Mais alguma coisa aqui Se me interessa A gente ainda não tem Fita corretiva Então eu vou pegar Uma aqui Azulzinha Pra combinar Com o meu kit Esta aqui Da Atriz Peguei aqui A da Atriz A fita corretiva mini Das poucas coisas Que faltam Do Stitch Também vou pegar Uma tesoura Azulzinha também É claro Pra também combinar Eu vou pegar Este daqui Da Atriz Que ele é Ocean Vibes Oceano E é todo Azul É claro Que eu vou pegar Pra super combinar Aqui com O meu kit Pra fazer vários Desenhos Do Stitch Também falta Um marca-texto Vou pegar Um aqui Azul Esse daqui Gente olha Essa super novidade São cinco Marca-textos E além disso É um spinning Criou demais Vou pegar Esses dois Nesse verde Água e azul Também Eu acho Que pra quem gosta Também está faltando Lapiseira Vou pegar Essa daqui Da Molin 2.0 E eu acho Que é só Né gente Porque o resto É ali De caneta fofa A gente já tem Várias canetas fofas E todas elas São muito fofas Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Por aqui Cola Vou pegar Essa daqui Da Atilibra Azul E Mini grampeador Eu acho que deu Né gente Vamos conferir Nosso kit Gente Pra mostrar pra vocês Eu acho que eu vou Até pegar outra cestinha Porque não está dando Pra mostrar tudo aqui Arrumei aqui Pra mostrar pra vocês Gente Tive que separar A cestinha Lindo Botei o estojo Ali pra fora Porque não coube tudo Que dá pra mostrar Assim de cima Pra vocês E eu vou dar Uma passada geral Porque vocês já viram Né Peguei lápis Da Atriz Vibes Oceano Pra combinar Canetinhas Marcador de página Magnético Lápis Três modelos Clipes Marcador de página Metálico Clipe Porta caneta Dois marca textos Canetinha Baby E o kit normal Dois lápis Com ponteira Lápis Com formato Da cabeça Dela Borracha Chaveiro Mas o que? Tem mais aqui Meu Deus Lapiseira Fita coletiva Grampeador Apontador Super fofo Olha só gente Tesoura Cola da Tilibra Estoujo É claro Mini fichário E o caderno Smart Gente Cansei só de falar Muita coisa E ainda tem mais itens Na loja Que eu não peguei Porque por exemplo Tem outros modelos De lápis Com ponteira Mas já pegou Bastante Tem mais cameta Esferográfica Só que eu já tinha pegado Duas também Então sim Duas não Quatro Então Vão lá no nosso site Louisvins.com Barra Stitch E procura Todos esses itens Porque gente É sucesso demais Antes de finalizar Esqueci até Eu não mostro pra vocês A gente tem Até Carpete Temos Copos Garrafas Tem tanta coisa Que a gente até esquece Têm aqui Balde Com Porta Copos Pra você assistir Seu filme E muito mais Temos até Lancheira Gente Isso daqui Eu esqueci Real Porque é Muita Muita coisa E isso A gente fica Louco De saber Tudo que tem Mas é isso Gente Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Comenta aqui Qual foi o que vocês Mais gostaram Do Stitch Vão lá no site Louisvins.com Barra Stitch Procurei todos os itens E já adquira o seu Porque Prometo Gente Não vai se arrepender Porque é lindo demais É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau